Dramático acidente registrado ontem à noite em pleno centro de Teoflotone e mediações do mercado municipal. Uma violenta colisão entre motocicleta e uma bicicleta. Infelizmente, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do desastre, apesar dos esforços das equipes de resgate. Vamos trazer agora as informações desse gravíssimo acidente com o repórter Josilei Silva e também com imagens que circularam nas redes sociais desta violenta colisão entre moto e bicicleta em pleno centro de Teoflotone, infelizmente com uma vítima fatal. Linha aberta pra você, Josilei Silva. Bom dia. Bom dia. Um abraço a você, Vanilson Souza, e aos ouvintes do Conexão noventa e oito. Olha, um ciclista morreu após bater com uma moto em um cruzamento na região central de Teoflotone. O acidente aconteceu por volta das vinte e uma horas e quarenta minutos deste domingo, dia dezoito. Um motociclista de vinte e três anos estava seguindo o sentido Manuel Esteves Quando o ciclista de dezessete anos descia a Epaminondas Ottoni, testemunhas informaram que o menor teria avançado o sinal e colidido com a moto. Após a batida, o ciclista ficou gravemente ferido. Populares que passavam pelo local acionaram o SAMU. O rapaz recebeu os atendimentos. Os procedimentos de reanimações foram feitos, mas sem sucesso. O óbito do ciclista foi constatado ainda no local. A vítima fatal trata-se de um jovem de dezessete anos, estudante, morador da Avenida João vinte e três. O condutor da moto trabalha na função de entregador. Ele foi substituído, foi submetido ao teste do etilômetro e deu negativo. Ele informou que ainda tentou desviar do ciclista, mas não teve sucesso, ocasionando a colisão. O motociclista foi levado até a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos e posteriormente liberado. Ele teve apenas escoriações. Já o corpo do ciclista foi encaminhado ao IML de Teoflotoni. Nós ainda estamos em busca de mais informações a respeito deste sinistro e a qualquer momento poderemos acionar novamente os microfones da noventa e oito com mais informações. Para noventa e oito FM, repórter Josi Leis Silva. Bom dia. Sete horas e vinte e oito minutos. Tristeza, né gente? Tristeza esse acidente. Adolescente de apenas dezessete anos. Nós temos aqui já a identificação desta vítima tratando-se do Gabriel Alves Brandão Pereira de acordo com as informações que foram passadas pelas autoridades policiais e ele estava na bicicleta quando teria atravessado aí de acordo com informações contidas na ocorrência policial avançando o sinal e o condutor da motocicleta então bateu contra essa bicicleta. O rapaz caiu ao solo, foi ainda socorrido, né? Uma tentativa de reanimá-lo por parte das equipes do SAMU, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. Eu vou até pedir mais uma vez aí ao Estevão Lopes da Live da noventa e oito colocar as imagens, né? Dessa situação aí, ó. A bicicleta ficou realmente bastante danificada. Temos outras imagens aí do local do acidente com o pessoal trabalhando lá, fazendo o isolamento da rodovia para que pudesse ser prestado socorro a esta vítima, mas infelizmente o rapaz, né? Apesar dos esforços da equipe do SAMU, não resistiu e veio a óbito. Nossa equipe tá trabalhando pra pegar mais detalhes ainda a respeito desse lamentável, desse triste acidente que aconteceu ontem aqui em Teóflotone, no cruzamento da região central da cidade. Esse acidente foi por volta das vinte e uma horas e quarenta e um minutos, né? O motociclista de vinte e três anos que, como disse o Josilei Silva, seguia aí sentido Manoel Esteves quando o ciclista de dezessete que descia pela Epaminonda Zotone e testemunhas informaram que o menor teria avançado o sinal e colidido contra a moto. Então vamos aguardar mais informações, o corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a família enlutada, os sentimentos de todos nós aqui do Departamento de Jornalismo da noventa e oito FM.